As culturas alimentares e o pasto para o gado estão sendo fortemente impactadas. Em um dia, uma nuvem de gafanhoto do deserto de 1 km² pode comer o suficiente para até 35 mil pessoas. Um fazendeiro pode ver toda a sua colheita destruída pelos insetos. Para a agricultora Esther Gituca do Quênia, a preocupação é que os gafanhotos destruam todas as plantações e que todos passem fome o resto do ano, enquanto esperam até a próxima temporada de colheita. O diretor da Divisão de Emergências e Reabilitação, Organização de Alimentos e Agricultura da FAO Dominique Bourgeon disse que essa é uma região onde mais de 11 milhões de pessoas já estão enfrentando uma grave insegurança alimentar. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.